Já, já ele vai ter que ficar o Bernardo Luiz, eu não passei, Pelém. Ah! Pernilongo desgramado. Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, eu vou falar a resenha da fralda do vídeo dessa série de resenhas. É só clicar no card aqui em cima ou na descrição aqui embaixo que vai ter uma playlist dos vídeos só de resenhas dos produtinhos que eu uso no bebê. Que eu compartilho as minhas experiências de mãe de quarta viagem e última, graças a Deus. Então, tudo que é bom pro meu bebê, eu gosto de compartilhar aqui. Porque qual mãe que não gosta de ter produtos de qualidade e com preço mais justo, não é mesmo? Não é só aqueles produtos caros que vai deixar o seu bebê sequinho, limpinho, cheirosinho e saudável. Também tem produtos baratos que também tem multibenefícios. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar a resenha dessa fralda aqui. Dessa daqui, ó. Que é a Baby Internacional. E eu deixei uma fraldinha aqui pra mostrar em vídeo pra você. Mas antes, se você tá chegando pela primeira vez, se inscreva no canal, tá bom? Se você é mãe de primeira viagem, esse vídeo vai ser muito bom pra você. E esse canal também vai trazer bastante informação e conteúdo relacionado à área de maternidade. Siga o Instagram do Bernardo Luiz, que tá aqui embaixo. E bora ao vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar essa resenha pra você, como eu já disse. E eu vou falar quantas unidades o meu bebê já utilizou dessa marca de fralda. O meu bebê já utilizou cinco pacotes dessa fralda. Tô ajeitando aqui porque tá caindo. Cinco pacotes dessa fralda. Tá aqui, ó. Quatro e cinco. Sendo um pacote de quarenta unidades. Que é esse daqui. A EG, de quarenta unidades. Certo? Que é o pacote verdinho e amarelinho. Também ele já utilizou, caiu aqui no chão, três pacotes da EG, da, perdão, da Internacional Baby. Que é de quarenta e quatro fraldas e ela é o tamanho G. E ela vem, quarenta e quatro fraldas, tamanho G. E ela é pacote amarelo e azul, ok? Ele utilizou três pacotes. Tá aqui os outros dois, ó. Pra você ver que não é mentira minha. Utilizou três pacotes. Então, e por último, ele utilizou... Pacote são liso? Fica caindo do colo. Ele utilizou o pacote de oitenta unidades, tamanho G, do pacote amarelinho com azul. Mas ambas têm quase os mesmos benefícios. Ou seja, eu achei os mesmos benefícios. Porque ele usou todas. Nenhuma deu alergia. São tudo da mesma linha. Apenas mudou o tamanho e a quantidade de fraldas. Nesse pacote de Internacional Baby, que eu não lembro quanto meu esposo pagou de oitenta fraldas. Mas a de quarenta e a de quarenta e quatro, ele encontrou numa promoção, aqui numa loja da cidade onde eu resido, em Cosmópolis, que é por vinte, dezenove, noventa, vinte reais. Tem um pernilão voando aqui dentro e o Bernardo Luiz tá na cama. Qual a diferença, Jennifer, das fraldas? Bom, o pacote de quarenta e três, e o amarelinho, ele é linha estilo. Aqui, ó. Linha estilo Baby, né? Baby Internacional, linha estilo. Fraldas descartadas. O gel é super absorvente, tem barreiras antivazamentos, super antivazamentos. E a proteção dia e noite, vem quarenta e unidades, ok? Aí, aqui vem as formas de instrução de uso, né? Vem falando tudo aqui quem fabricou. Pernilongo desgramado. Então, essa pacote verde de quarenta fraldas é a tamanho EG, que ela é de treze a dezesseis quilos. Não sei se tá aparecendo aí no vídeo, de treze a dezesseis quilos. Ela tem gel super absorventes e barreiras antivazamento. E a proteção dia e noite. E ela vem quarenta fraldas no tamanho EG. É a estilo, né? A linha estilo da Baby Internacional. A linha estilo também da Baby Internacional. Vem quarenta e quatro fraldas. É de nove a treze quilos. Vem tamanho G, quarenta e quatro fraldas. Também tem o gel super absorvente. Barreiras super antivazamento. E proteção dia e noite. Agora, a de oitenta unidades. Cadê o pacote? Coisa de mãe. A de oitenta unidades. Que é a Mega, né? Essa daqui, ó. Linha Mega. Baby Internacional. Linha Mega. Oitenta fraldas. Tamanho G. Que é de nove a treze quilos. Ela é gel também. Super absorvente o gel dela. E também barreiras antivazamento. Proteção dia e noite para o seu bebê. Agora, eu vou... Ela vem oitenta fraldas. Tamanho G, tá? Mas tem outras numerações também. Deixa eu ver no pacote aqui. Se ela já mostra quais tamanhos ela tem. Porque é pra mim que ela mostra, viu? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Sim. Aqui, ó. Na lateral do pacote aqui, ó. Você encontra toda a numeração da fralda. Então, como tá muito pequeno aí. Eu falei pra você. Eu tô olhando pra lá. Porque o Bernardo tá dormindo. Tem um pernilongo rodeando aqui dentro. Então, aqui vem as formas de utilizar, né? Coloca o bebê sobre a fralda aberta. Com as fitas para trás. Puxa a frente da fralda entre as pernas do bebê e ajuste no corpo. Recomendações. Manter a embalagem sempre fora do alcance de criança pra evitar sufocamento. Principalmente esse pacote grande, tá? Puxa as barreiras laterais traseiras. Solte as fitas adesivas e fixe na frontal da fralda. Evite o contato das fitas adesivas com óleo, pomada, talco, para que não perca a aderência. Uma coisa negativa que eu achei da fralda. Quando você abre várias vezes a fitinha da fralda, que é essa daqui, né? Que você vai abrir e fechar pra verificar várias vezes a troca do bebê, se ele tá precisando ser trocado ou não. Se você abrir duas vezes na terceira, babau. Ela já não funciona, ela já não adere mais. Você já tem que trocar por outra fralda. Eu tô sempre com uma fita crepe do lado. Quando é a terceira olhada, eu já tenho que colar a fita crepe, porque ela não vai ter uma boa aderência. E vai acabar escapando ali na hora que você pegar o bebê no colo, por dentro da roupa. E também, eu tô sempre com essa fita, ó. Do lado pra prender nessa hora. Que verificou três vezes, na quarta você já não consegue mais prender a fita. Ela já fica meio seca, já não tem uma boa aderência. Então, isso que eu achei. Então, eu já utilizei cinco pacotes, como você viu. Então, eu sei bem o que eu estou falando, né? Então, assim, eu gostei muito da fralda, porém tem esse aspecto negativo. Só que ela tem uma boa aderência, assim, na pele do bebê. Não assou o meu bebê. Tem essas barreiras anti-vazamento que você tá vendo aí, ó. As perninhas é bem ajustável. Vai depender muito do tamanho que o seu bebê utiliza. E se você compra o tamanho certo pro seu bebê. Mas as perninhas, ela tem, deixa eu ver, dois elásticos, é dois? Não, ela tem três elásticos, ó, nas perninhas aqui, ó. Um, dois, três. Então, ó, você vê que ela tem uma elasticidade bem boa. Ela não é, assim, plástico. Ela é, são fibras, umas fibras, assim, bem, toque bem macio. Super gel absorvente. Então, eu gostei bastante dessa fralda. Ela é super gel absorvente. Tem as barreiras anti-vazamento alta, que eu gostei bastante. E tem essa fitinha plástica com desenho aqui na frente, que é onde você vai colocar a presilinha aqui, né? Onde já botou a fralda, né? Então, eu vou falar as numerações das fraldas que tem aqui. Então, agora, eu vou falar pra você o tamanho das fraldas, tá? Que tá aqui me informando no, na embalagem, viu? Como tá aparecendo muito pequenininho aí, é melhor eu falar aqui pra você. O tamanho das fraldas são. Aqui tá dizendo, escolha o tamanho certo de acordo com a tabela referencial. Levar em consideração a constituição, idade e hábitos alimentares do bebê. Não reaproveite a fralda usada. Descarte-as no lixo, nunca no vaso, certo? Tamanho P. O tamanho P, ela é de 100 unidades e ela é até 5 quilos. O tamanho M, ela é 90 unidades e é de 5 a 9 quilos. O tamanho G é 80 unidades, que é a que o bebê usou, o meu bebê, né? Ela é tamanho G, 80 unidades, de 9 a 13 quilos. A XG é 70 unidades e é de 13 a 16 quilos. E a SEG, acho que é SEG, né? Que fala, é 62 unidades, acima de 16 quilos. Uma outra coisa que eu esqueci de falar no início do vídeo, é que quando ela tá com muito xixi, ela solta umas micropartículas de gel na pele do bebê. Não sei se faz mal, não fez mal na pele do meu bebê e não deu alergia. Eu não sei porque isso acontece com a fralda. Então, os pontos negativos são da fita adesiva, né? Que prende ali na frente da fralda. Eu tenho aqui pra te mostrar. Então, aqui, essa fita adesiva. Depois de três puxadinhas pra você olhar a fralda do bebê. Então, ela já não adere muito bem aqui nesse plastiquinho. E a outra é que quando o bebê tá, fez dois, três xixis, o gel da fralda, ele vaza e fica na pele do bebê. Fora isso, eu gostei bastante. É uma fralda que eu uso diariamente em casa no meu bebê e até mesmo pra sair. Então, essa foi a resenha. Espero que você que é mãe de primeira viagem ou pai de primeira viagem, que os pais também cuidam dos bebês, né? Ou você que já é mãe de primeira, de segunda, de terceira, quarta viagem como eu, tenha gostado da resenha. Pra mais vídeos de resenha, é só ir no card aqui em cima ou no link aqui embaixo, que tem o link da playlist. É só você seguir lá, inscrever-se no canal. Siga o Instagram do bebê que tá aqui embaixo na descrição. Ou aqui na telinha, deve estar aparecendo em algum lado. Porque eu sempre posto coisinhas diariamente lá. Inclusive, quando eu posto vídeo no canal, eu aviso vocês lá no Instagram do Bernardo também, ok? Um beijo. E no próximo vídeo eu volto falando sobre os sabonetes líquidos na pele do bebê. Tchauzinho, fica com Deus e a gente se vê. No próximo vídeo.